Boas pessoal, aqui que fala o Didi, mais uma corridinha de GTA e pelo que vi na miniatura esta aqui vai ser de loucos pessoal. Agora vou falar aqui o Zentorno, que é o recomendado, pronto para jogar, está aqui um amigo meu, alguns de vocês se calhar conhecem, que é o Ser Wither, vamos lá ver como é que eu me saio, vou olhar aqui para ele, que é o lado. Ah, ninguém leva o Zentorno? Ah não, então, leva o Zentorno, vamos lá pessoal. Ah, eu colherei no Maze Bank, por isso vocês já devem estar a imaginar o que vai ser mesmo. Brutal. Houve pessoas atentas à descrição da corrida. Acredito que quem levou o Osiris também conseguia fazer. Vamos ver como recomendar um Zentorno. Começas bem, começas bem. Vamos recomendar um Zentorno. Acho que é mais fácil com um Zentorno. Ai, que desastre Jesus. Acho que nem com Zentorno, nem com Zentorno, nem com Zentorno, nem com Zentorno, vou-me safar. Ai. Esta vai ser difícil. Bem difícil. Aqui é capaz de levar em cima, mas... Ai, ai, ai. Não. Vai, vai, pera... Poxa. Não. Epá. Aquela árvore ali atrapalhou um bocado, pessoal. Vai para uma visão. Mas não sei se vai tomar um bocadinho para cima ou um bocadinho para baixo. Não. Não. Poxa. Entra por cima. Reventou. Epá. Ah, vai. Não, não. Indirito. Não. Ok. Ok, que lenta, pronto... Servitor entrou em primeiro. Diz que servitor vai conseguir. E eu não vou conseguir! Pronto. Vai nente. Quais a leão da fada? Ai! Entrou. Como costumam dizer a morte quando vem traz sempre uma desculpa. É difícil fazer um all right. Tem árvores. Estas coisinhas assim apertadas. Não! 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 Eu acho que consegui mais. Não vou. Deve ter bom. A primeira era muito bom. Mas nada a mexer. Até não varem, não sei. Já fico contente por isso. De evitar imoral. Vamos lá. Por cima. Isso. Não! Não toque-se-me para baixo. Vai, vai, vai. Não! Quando é uma coisa é outra. Está. Vamo lá. Vamos lá. Concentra-te. Não! Não! Opa! Já houve alguém que desistiu. Não! Lá! A gente disse que a gente quer jogar aqui. Não é, não é? Não é isso nem foi servir aqui. Eu não sei! . . . . . Estou na... Deixa eu restaurar... E... Vai, 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 vai conseguir! Eita, Helio! Oh, yeah! Oh, yeah! Que alívio! Que anda alívio! Realmente com os entornos até se faz bem. Nem sabia o alívio que eu tenho. Bom... É só esperar que eles acabem, mas... É tudo, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!